Em todo relacionamento, existem brigas, discussões, né Simona? Com certeza! Desenvolvimento E não há nenhuma maneira melhor de acabar com a briga do que Acho que eu vou mudar de assunto, pode ser Simona? Pode! E eu sei bem qual seria o meu pensamento serenho no meu Seria aguardar a conversar com você Chega na tremendeira, o nó na barriga que ama demais Que suporta uma briga, ciúme demais, faz a gente sofrer Vem comigo, vem! Voltando de assunto, cê tá tão bonita E cheira gostoso, que vem Bora, Mari Rocha, camisa! E se eu te contar, você nem acredita Eu tava brigando, eu lembro o porquê Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício Pra que brigar? Pra que brigar? Essa é a senhora, a gata nervosa Comendo o chão no teclado Tocando o seu coração Comendo o chão Abate só Alisson CD Alisson CD Sinta a pressão Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dor Seria o meu Seria acordar a conversar com você Chegada tremedeira No roma, barriga Que ama demais No suporte, no brilho Ciúmes demais, faz a gente sofrer Agora meu parceiro, assustou a gente Estoura mais ruim Abate o tom, abate o tom Abate o tom Abate o tom, vem pra cá E cheiro gostoso que vem de você Arrochando o latinho E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, nem lembro o porquê Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Mil maneiras de querer Maracelada, vem lá Pra que brigar? Chorar embora Eu pensei Que nessa hora Vai me dar a vontade de você De você Isso é lindo demais Ave Maria